Memória Sintética, Camila Matheus Percorria, com mãos e olhos atentos, todas as curvas daquele corpo ainda quente, estirada ao chão. Lamentou profundamente por não chorar. Não sentiu o nó da garganta que gostaria num momento como esse. Apenas o recipiente mudou, sussurrou enquanto a acariciava. O coração não estava acelerado. Era uma despedida, dolorida e confusa. Estava a ponto de entrar em colapso, mas não poderia. Não sentiu nenhum aperto no peito sequer. Isso a irritava ainda mais. Arranhou a própria coxa de raiva, como fazia quando criança. A pele se rompeu de imediato, mas não sangrou. Gritou pela dor que sentia e pela falta de sentir. E poderia passar semanas gritando se quisesse. Tinha um excelente sistema vocal. Era capaz de reproduzir qualquer som que escutasse uma única vez. Gritou como uma menininha confusa de 32 anos. A memória ainda estava em processo de realocação. O que leva em torno de 48 horas para que as memórias de médio e longo prazo se consolidem. Existe o período de desativação que é único, extremamente importante para organizá-las. Durante esse período, o modo REM é ativado. Similar a um processo de desfragmentação, blocos de memória são realocados e unidos, evitando que experiências recentes alterem a gravação de uma memória permanente, por exemplo, mudando a perspectiva de determinado acontecimento. A memória está diretamente ligada aos sentimentos e emoções. É através deles que somos capazes de memorizar fatos ocorridos há muitos anos. Um tapa no rosto do pai nervoso. O puxão de cabelos da mãe como corretivo. A mão de um homem desconhecido segurando seu pescoço, enquanto a outra mão segurava seus braços e lhe prendia contra a parede. Há muito sentimento envolvido, seja ódio, desprezo ou pena. Isso contribui para que o fato seja memorizado. Nosso cérebro retém a informação e classifica basicamente como um evento bom ou ruim. Em compensação, somos recompensados com força espiritual. A tragédia, por vezes, nos fortalece. Mas há quem se perca totalmente na dor. Ainda agachada diante do corpo, imaginou uma lágrima rolando no rosto, bem devagarinho até a boca. Dava até para sentir. Queria que aquele momento durasse uma pequena eternidade, com a droga das lágrimas e tudo o que deveria ter direito. Mesmo sem a menor ideia de como faria isso, era uma despedida. Como dizer adeus à sua própria carne. Fechou os olhos, com força, sacudindo a cabeça violentamente. Era muita informação. Acabou perdendo equilíbrio e caiu sentada no chão, que estremeceu levemente no ruído. Riu daquela situação ridícula. Sabia que fazia parte do processo de adaptação. Ainda sem o controle total do seu corpo, que parecia feita de metal, Iera caminhou pelo enorme salão, notando escadas em ambas as extremidades. Lá em cima havia uma espécie de cápsula aberta. Diversas máquinas, painéis digitais, marcas com algemas eletrônicas, livros, silicone, cabelos, córneas, seringas e tubos de ensaio, desprezados em sacos de lixo hospitalar. Encostou-se à maca para não cair novamente. Sua consciência estava evoluindo. Desceu novamente e foi em direção à longa mesa, no formato retangular, que contornava a sala. Esperava encontrar alguma anotação relevante, mas se deparou com mais objetos pontudos e afiados, papéis, muitos papéis, aparentemente sem importância para ela. Máquinas ligadas com várias luzes piscando freneticamente. À sua frente, ao lado da grande porta de metal, estava um painel enorme com um mapa do país e diversos pontos vermelhos e verdes. Os vermelhos piscavam agressivamente. Os verdes se moviam. O que eram os pontos vermelhos? Acessou a memória em busca dessa informação, mas ainda não tinha acesso. Sentia que sabia muito bem do que se tratava. A julgar pelo que aconteceu, provavelmente não era bom. Uma sirene começou a tocar. Desorientada, levou alguns segundos para entender o que precisava fazer. Correu desajeitadamente. Agachou e tirou o revólver das mãos do corpo e o segurou firme contra o peito nu. Tinha apenas alguns minutos para sair dali. Com gestos delicados e respeitosos, retirou o jaleco empapado de sangue do corpo no chão e o vestiu às pressas. Ouviu vários passos. Pararam por um momento. Alguém estava digitando o código de acesso da gigante porta de metal. Não pensou duas vezes. Pegou o impulso, o máximo que pôde, e correu em direção ao vidro que rodeava toda a sala. Foi uma queda de 49 andares, que devido ao seu peso, não demorou mais que 20 segundos para chegar ao chão. Procurou cair firmando os pés no chão, mas ainda não tinha o controle de si mesmo e acabou usando o braço instintivamente como proteção. Esse se dividiu pelo cotovelo, preso por tiros de silicone que formavam sua pele. Cabos de cobre e alguns eletrodos revestidos que eram conectados ao córtex, auxiliando nos movimentos do braço e da mão. Nada mal, pensou, enquanto segurava o braço danificado. Por sorte, não acertou ninguém. Notou que não a olhavam com medo, apenas curiosidade. Porque um modelo tão moderno e bonito teria se jogado do prédio da esquimédia. Embora se parassem para pensar, não fosse tão surpreendentemente assim. Era comum robôs entrarem em pânico após a transferência da memória de seus corpos orgânicos. E você ainda tinha o direito de olhar uma última vez para o seu próprio cadáver antes de ser levado para o cemitério da empresa. Kaira lembrava-se muito bem dos últimos segundos de sua vida. E assim, aos poucos, memórias imediatas se entrelaçam com lembranças de infância, juventude e, por fim, fase adulta. Seu intelecto começava a dar sinais. Ainda com muita amargura, concluiu que tinha informações necessárias para o momento.